Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem vindos a mais um vídeo nesse canal, meu nome é Michele, aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo aqui lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, com a Michele Viaja Já estou em Congonhas, partindo para Noronha, vou realizar o sonho de conhecer a Fernanda de Noronha e vou levar vocês para acompanhar tudo comigo, então fica ligadinho nesse vlog, talvez nem caiba tudo no vlog, só eu tenho que separar Então fica ligadinho aqui no canal para cumprir todas as dicas de Noronha, e não vai ser uma viagem para a área rima não, a gente vai fazer modo econômico intermediário em Noronha, então fica ligado porque você também vai poder ir para Noronha Chegamos em Noronha, olha aqui atrás de mim, ó, a gente desembarcou ali no avião, vem andando até aqui, ó, desembarca ali na pista E já vem para cá, para a área desembarca dentro do avião, dentro do aeroporto, e olha aqui, ó, já na nossa frente Estamos aqui no aeroporto, vamos pegar o trânsito e ficar pousada, que vai levar a gente para lá Chegando em Noronha, a gente entra numa fila única, que vai passar, vai entregar o teste de covid, vai apresentar a carteira de vacinação Então depois a gente vai, mostra a taxa paga, quem não pagou a taxa tem que pagar ali na hora, aí demora um pouco mais, e depois a gente sai e vai para o transfer Então o processo pode ser mais rápido, a primeira dica é pagar a taxa antes de vir, e a segunda dica é que Noronha tem fuso horário diferente, então é uma hora a mais de Brasília Então já fico esperta aí Primeiro almoço de Noronha, foi quentinha do Valdene, 30 reais, feijão, arroz, purê, carne e salada Viemos aqui no ICMBio, para poder pegar a nossa carteirinha de acesso ao parque Essa carteirinha você tem que fazer a compra online, paga 165 reais por adulto brasileiro E aí você vem aqui, você paga 165 reais por adulto brasileiro, aí você vem aqui e tira via física Ela vai permitir que você acesse a praia, que fazem parte do parque, e faça trilhas também Aí logo em seguida a gente foi agendar as trilhas, a gente não conseguiu todas as trilhas que a gente queria E nós agendamos duas trilhas, mas uma a gente acha que vai cancelar, a gente agendou Capinha Sul, essa a gente acha que vai cancelar Porque é uma trilha mais difícil para quem vem a primeira vez, é uma trilha de 4 horas de ida, 4 horas de volta Então é o dia inteiro na trilha, e ela também tem que ter guia E a outra trilha que a gente conseguiu agendar foi Pontinha Caiena, que a guia estava falando para a gente que é muito boa Que vale a pena fazer, então talvez essa a gente vá fazer Chegamos na nossa primeira hospedagem aqui em Noronha, pousada Topazio Olha que bonitinha, uma pousada familiar, uma casa que eles fizeram melhorias e recebem hóspedes E assim, é incrível, porque pousada familiar, a gente tem mais contato com os proprietários, a gente tem contato com as pessoas E eu acho um tipo de pousada super interessante Então tá aqui nossa primeira casinha, essa é a fachada, ela fica bem no Goldró, bem na BR Aqui a maioria das pousadas são na BR, né gente? Ela fica aqui do ladinho do ICMBio, isso aqui é o ICMBio E aí você consegue pegar sua carteirinha de visitação ao Parque Nacional aqui com mais facilidade Consegue marcar as suas trilhas com mais facilidade Então é muito mais prático Olha como a gente é recebida no quarto, gente, olha que coisa mais linda Olha, ai eu amo ser recebida assim com carinho, música ambiente Aí ó, vamos aqui pro banheiro, fica aqui nesse cantinho E aqui ó, a pia, olha uma florzinha ali E aqui o vaso e o chuveiro E aqui o chuveiro, os amantes, olha que legal Ó, essas pastilhas, achei lindo Do lado de cá a gente tem esse espelhão de corpo todo Aí temos aqui esse cesto maravilhoso Um frigobar Que aí a gente pode colocar nossas águas maiores Mas também tem coisa pra vender aqui Tem cerveja, refrigerante, que é muito mais prático E aí essa mesinha aqui com cofre, que é muito importante E a TV, que tem TV a cabo E essa plaquinha de sejam bem-vindas Maravilhosa, gente, muito carinho Então esse é o... Estamos aqui há uns 10 minutos no ponto e só agora vem o ônibus A gente já descobriu um truque aqui, a galera pede carona Mas a gente teve vergonha de pedir Mas vamos trabalhar essa vergonha pra poder pedir Mas estamos aqui no ponto, o ônibus tá vindo E a gente vai lá pra Vila dos Remédios Estamos aqui caminhando pelo centro de Noronha E assim, tá bem vazio Bom, hoje é terça-feira, talvez seja por isso O voo não veio muito cheio, inclusive E tá bem tranquilo Mas a gente tá passeando por aqui Fazendo um reconhecimento E depois vamos voltar pra pousada Hoje a gente vai deitar cedo Porque estamos acordadas desde as 4 da manhã E amanhã tem passeio cedo Amanhã tem o Ilha Tour Que a gente vai fazer o passeio em toda a ilha 4 não, 3 horas, dona 3 e pouco É, estamos acordadas desde 3 e pouco E aí amanhã a gente vai fazer o Ilha Tour e sai cedinho Então a gente por enquanto tá só fazendo um reconhecimento aqui Estamos aqui agora com a EFD Na primeira parada do passeio Cacimba do Padre E aí a gente vai andando até a Baía dos Porcos Que já é a área do Parque Nacional E aqui os dois irmãos na frente E aí E aí E aí Gente, estamos aqui agora na Baía dos Porcos, olha Pra chegar aqui nesse lugar a gente tem que vir por esse caminho de pedras aqui O perrengue ninguém conta Tem perrenguinho, mas vale muito a pena Olha essa vista aqui, olha que coisa mais linda, gente A água é uma delícia, vale muito a pena Gente, agora a gente tá aqui na Praia do Leão, FDino trouxe a gente aqui pra segunda parada E aqui a gente vai fazer mergulho de visibilidade, sabe aquele mergulho que a gente faz com o snorkel E essa praia aqui, ela é praia de mar afora, ela é de mar a perto E é muito linda, é muito linda, gente É espetacular Gente, a gente desce daquele ponto de apoio bem aqui assim, no alto do mundo Aí a gente valida o cartão do Parque Nacional E desce aqui E aí a gente vai fazer um mergulho de observação Chegamos na Bahia do Sueste e ela tá fechada pra banho, mas ela é uma praia excelente pra banho É a melhor praia da ilha pra banho, mas ela também tem algumas restrições Aquele cantinho ali só pode mergulhar pesquisadores, tá? É uma área protegida Do lado de cá, pode mergulhar, mas com algumas restrições, uso de colete é obrigatório E banho é somente aqui, ó, na faixa de areia do meio da praia E aí 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 Tu ouviu o tamanho dele? Grandão! Aquilo é um só? Tá passeando ali, ó Olha lá, de novo, ó Entre a pedra perfeita e o final Lá no final, bem pertinho da areia mesmo Na areia Olha lá Um sargaço da areia ali, ó Olha lá A onda passou em cima agora, a ondinha, ó Olha ali A ondinha de novo passou em cima Gente São dois? São dois, eu acho Grandão, bichão Eu pensei que era um só É um só? Aquilo é grande, são duas São duas São duas? Nossa, ele veio... Ele veio... É raso É muito raso Tem que sair pra mostrar pra gente E aí Quase buscar o tubarão lá pra lá aqui, gente É, ele tá falando... É isso aqui, ó O barão tá ali na areia É a praia Tchau, tá? Tchau, tchau, tchau É a praia Gente, estamos aqui na Praia do Sancho E eu vou falar pra vocês O lugar é lindo pra descer Aquele perrengue chique Aquela escadaria Tem hora pra descer, hora pra subir Mas é lindo, vale cada centavo Cada minuto investido E aí a gente fez mergulho bem ali naquele cantinho Deu pra ver alguns peixinhos E agora a Gui foi entrar na água e começou a gritar Dizendo que tinha um tubarão Um tubarão passou perto dela e de outras duas pessoas que estavam com ela E aí aqui tem que ficar ligado nisso Também Será que conhece o que bateu em vocês? Não, era menor Era menor? Era menor Era menor Era menor É menor Meu dia, meu dia Gente, a gente veio aqui na Praia do Sancho E no Mirante Dois Irmãos com a F. Dino No final do dia Eles guardam pro final do dia esses dois locais Por quê? Porque fica praticamente privado Só tem a gente A gente faz o tour privativo A praia particular O Mirante, ninguém Então fica a indicação da empresa aí Porque vale a pena Fazer com quem tem experiência E sabe as melhores dicas Para as melhores fotos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto